Fala galera, estou eu aqui com o tio Vinho Cabritão, um bode véio que vocês conhecem, diretamente da onde tio, da onde? GP São Paulo, GP São Paulo 2019 barra 2 que é o segundo né, GP não, Magic Fest, não, Magic Fest, GP São Paulo, boa, galera que não está entendendo o que eu estou falando, se esse vídeo for a hora antes e provavelmente vai, vocês vão entender nos próximos vídeos do canal, então já se inscreve aí, já ativa o sininho, já deixa o like, eu sempre esqueço de pedir isso no começo, sempre peço no final, agora lembrei, para vocês não perderem os próximos vídeos sobre o Magic Fest São Paulo, que rolou, mas o papo aqui não é Magic Fest, o papo aqui é Magic, Magic construído, a gente teve aí um final de semana onde muita gente está especulando o banimento do Oco, né, do nosso querido ou odiado Oco, para alguns queridos, para muitos odiados, obviamente o pessoal vai estar vendo esse vídeo, já vai estar sabendo se foi banido ou não, o que foi banido, tem outras cartas que a galera acha que pode ser bonita também, até de outros formatos, porque esse do dia 18 vai ser de todos os formatos, de repente, né? Então, e a gente está aqui no domingo, sem saber o que vai acontecer, mas especulando, só que qual é a discussão aqui, a gente gosta pouco de discutir, né? Quase nada, quase nada, a discussão aqui é o seguinte galera, será que vale a pena utilizar restrição no T2? Tio Vini, explica rapidamente o que é restringir uma carta, só para a galera poder entender Restrição é algo que acontece só no formato vintage de hoje E ao invés de ter uma lista de banidas, ter uma lista de restritas, ou seja, ao invés de uma carta não valer no formato, vale apenas uma E é sempre uma, né? Tipo assim, ah, vale duas, vale três, não, é sempre uma Uma, restrito a uma, então em Magic, quando uma carta é restrita, ela vale apenas uma E aí é a nossa discussão, é basicamente isso É bom o microfone, relaxa É, tem o tiozinho falando, ele está falhando, mano, sabe que tem evento principal de GP? Gritaria, você vê, não é? Não, a nossa discussão é basicamente o seguinte, eu consigo enxergar de certa forma que o T2 ter uma lista de restritas ao invés de banidas Pode ser uma solução menos pior para o formato do que cortar a carta Principalmente se a gente for pensar hoje em questões de arena Isso é interessante Porque a minha teoria é basicamente assim, eu imagino a pessoa nova, porque eu e você, a gente já está acostumado com o banimento É, é muito fácil você que joga a médica e aí, ah, baniu, você vai ficar puto, mas você já está acostumado com essa rotina Banimento, é, como é que fala, é, rotação Mas muita gente odeia isso, às vezes a pessoa começa a jogar ali e aí seis meses vem a rotação e fica desesperada Eu imagino assim, a minha situação, por exemplo Eu acabo de ter a rotação, perdi várias cartas, eu trabalhava muito na área do Teferão Ali tal, caiu, metade dos meus decks caíram Eu olhei e falei assim, porra, eu tenho um Gates, eu consigo montar um Golos Montei o Golos, tá, 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 comprei o Street of the Dead, caiu o deck e tipo, o deck ficou inútil Agora se você imagina se isso aconteceu com alguém, passou pela rotação, fez o deck e depois, ah, olhou, gridou mais um pouco e fez um Simic Foot Perder dois decks em três meses aí, pra uma pessoa nova no arena, que chegou e tem várias pessoas que chegaram Pode não ser uma experiência tão legal assim, e isso, ah, às vezes é frustrante de forma que a pessoa para de jogar Então, depende do meu ponto de vista, é, a restrição poderia ser uma solução menos traumática Acho que a palavra, assim, sabe, é, muita gente pode chegar e argumentar assim, ah, mas isso nunca aconteceu Eu falei assim, ok, nunca aconteceu, mas a gente também nunca teve uma plataforma digital decente até hoje Então, a Wizards pode rever conceitos, sabe, e sei lá, se desse, ó, se chegar segunda-feira e restringirem uma carta Você fala assim, nossa, o Tio Previu Futuro Com certeza, é, não tem nem como falar que a gente gravou porque a gente tá no GP domingo Exato, não tem, não tem Tem a prova atrás, aí, nossa, tá, mas a grande questão é, é, será que vale a pena restringir uma carta como o Oco, por exemplo? Porque a minha opinião é, eu acho a ideia interessantíssima Eu acho que faz, faz, é, muito sentido Não é uma coisa, assim, bizarra Se você acha que é uma coisa bizarra, deixa aí nos comentários Aí é, eu quero saber a opinião da galera Mas pra mim, por exemplo, o Oco especificamente Eu acho que uma restrição seria como se fosse um banimento Por quê? Porque na minha opinião, cartas que você quer sempre ter quatro delas no deck É, você nunca vai jogar com uma Diferentemente, por exemplo, se a gente voltar um tempinho atrás Rebobinar um pouquinho E naquela época a gente tinha o Marvel Junto com o Lamog em Hakun Que era uma coisa absurda, né? Que, obviamente, foi uma temporada aí cheia de banimentos Que deixou a comunidade, que já tava há muitos anos sem banimento Deixou a comunidade, assim É, sabe? Mano, e não tinha arena nessa época Imagina que a comunidade tenha crescido muito de lá pra cá, né? Com certeza E o que acontece é Se a Wizards tivesse, naquela época, adotado o... A política de restrição, por exemplo Talvez, é... Tivesse afetado o baralho Mas não matado Então você diminui o Power Level dele Por quê? Talvez, ah, ele joga... Quantos o Lamog joga esse deck, sabe? Pelo que eu lembro, eu acho que não jogava com 4 Não, jogava com 2 2, 3, sei lá Mas aí se você restringir pra um só Aí é aquilo Você diminui a matemática As probabilidades do deck são diminuídas Mas o deck não é morto Agora, um outro exemplo daquela mesma época Era o Atune with Eater Que eu esqueci o nome em português Ah... Atunar com et Não, é... Comungar com et É, eu não sei É... Aquela carta era o tipo de carta Que você queria ter 4 dela no deck Pra você fazer no turno 1 Buscar a land Ou seja, já dava uma correção Eu jogava com ela no Temur A energia, por exemplo Então tu precisava de 3 cores Então tu já corrigia a sua curva Sua cor E já garantia 2 energias ali Pra fazer alguma coisa Isso era muito forte Também no Marvel Mas em compensação Isso... É... O banimento dessa carta Prejudicou o Temur Total Muito O Temur morreu O baralho morreu E... Se você tivesse restringido O Atune Como a gente jogava com 4 Eu imagino que você iria De qualquer forma Matar o Temur, sabe? Porque não iria valer a pena jogar só com uma Então, mas aí eu acho Que é uma questão mais da percepção da pessoa Do que propriamente Eu não perdi o deck inteiro Se você perdeu Sim, exato Mas assim A percepção dessa Putz, eu ainda posso tentar Ele vai perceber eventualmente Que não vai funcionar Mas pelo menos não é um... Por isso que eu falo assim Principalmente O ponto é Principalmente com relação ao Arena As pessoas novas A gente, velhaco, tá acostumado A gente vai ver vantagem Mas a gente vai entender Sim Sabe? Que tipo, matou o deck Pônei o 3 oco do deck Até que não vai funcionar legal mais Exato Mas... Quem tá na Arena Quem tá na Arena Pode falar assim Ah, beleza Pioraram mais Vai funcionar ainda Tem outra solução Também plausível Que seria Daí no caso Um Nerf físico Que é bem mais improvável Isso já aconteceu na história do Magic ou não? Assim Tem correção estrutural E não é bem Nerf Na verdade é uma adequação de palavras Pra ficar melhor Principalmente a questão dos Planeswalkers Eles mudaram isso O Teférico Cartas que dão dano ao jogador Aí eles mudaram a regra Dava dano no jogador E no Planeswalk Agora tem no texto Quando dá dano Exato Era mudança estrutural Não era nada assim Mas agora, por exemplo O Nerf que poderia rolar Que seria uma solução ruim Mas não seria tão impactante Quanto o Bunny Seria Ah, gente A partir de amanhã O Oco custa 4 manos Ao invés de 3 Ele é igual Mas custa 4 manos No Arena Isso é muito fácil De corrigir Mudou um Numerozinho Uma linha de código Aí agora Será que isso funcionaria No físico? Então Seria estranho pra caramba Mas quando uma carta Sai com erro de tradução Como é que faz? Você olha no Gatherer A versão do Gatherer É que vale É que vale Entendeu? E aí a partir dos próximos prints Você já sairia com 4 de mana Exato Seria uma outra solução Mas seria bem mais difícil Do que nerfar Do que restringir Aham Mas eu acho que ambas soluções Pro Magic hoje Seriam menos piores Do que um Bunny Me Sim Entendi Agora tem um detalhe Quando uma carta é banida No Arena Você ganha A wild card Referente a quantidade Daquelas cartas Que você tinha Que foram banidas Sim Se for restrita Você pode continuar jogando Mas e aí Você vai ganhar As wild cards Se você tiver 4 Você ganha 3 wild cards Eles podem fazer alguma coisa Tipo o Redemption Por esse tempo Você pode transformar Esse Yoko Numa wild card Você pode reverter ele Para uma wild card Isso não deve ser tão difícil De fazer Só que abriria precedente Pera aí Eu posso transformar Qualquer card A wild card Opa Ou Izzy Você já tem a programação Para isso Opa Por que não libera Para as wild cards Entendeu? Então mas de qualquer forma É uma situação muito complicada A gente tem que entender Que foi um erro grosseiro No desenvolvimento A gente até entende Que tá Eles tiveram uma intenção Mas não é uma situação fácil Seja lá qual for O desenrolar da história Provavelmente amanhã Para a gente é amanhã Mas para vocês aí Foi ontem Ou talvez hoje É muito complicado Dependente de quando eu consiga Editar esse vídeo Mas enfim Além disso Acha que vai rolar Banimento de outra carta Ou do Yoko Em outros formatos? Então Vamos ver se ele vai acertar Então Vamos lá O Yoko Você tá jogando Literalmente Todos os formatos Tá jogando Vintage No Vintage É muito difícil Banir uma carta É restringido No Vintage No Vintage As cartas que são banidas São cartas que elas não são Para quem não sabe Informação Sabe que no Vintage Só que só é banida Carta de aposta Porque é proibida Em certos países Sim E carta de destreza manual Aham Porque tipo São lindas só Falem em Star E que é o Zorb Porque o Magic é inclusivo Então eles não querem Que você rodando Carta por aí E Xerazade Porque ela é ruim Porque ela é chata São essas cartas bonitas Porque ela é retardada Só isso Então mas eu acho Que no Vintage Não vou mexer Agora Eu acho No Legacy Também não é tão relevante A ponto No Pioneer Ela está aparecendo Mas ainda não é problemático O Pioneer está um caos E no Modern O Oco é muito forte Mas não por causa dele Se for sair um ban amanhã No Modern É o Urza É qual? O Urza O Urza O Urza O Urza Que ele está com um deck Que está bem tragável Mas o Oco Ele é Não que ele seja ruim Ele é chato Ele é desagradável Em qualquer formato Porque ele é muita lealdade Para você cuidar dele Não tem muita cara Harta Para cuidar de um penisóquio No médico em geral É difícil você lidar diretamente Com um penisóquio Que não seja por dano Mas Os outros formatos Ele ainda é cuidado Beleza Então galera Esse foi o nosso papo Até que não foi Uma discussão tão acalorada Como a gente costuma fazer É que a gente estava vendo o vídeo Não, não Mas eu queria que fosse Para poder dar mais view Tiago e Tio Vini Discutem sobre É para isso que serve o clickbait Boa Aí você caiu no clickbait Caiu no clickbait Mas de qualquer forma Muito obrigado por ter assistido A gente quer muito saber A opinião de vocês A gente vai dar uma lida Nos comentários Sobre o que vocês acham Vocês acham que Faz sentido existir Lista de restritas No T2 Acho que o Oco Deveria ser Uma delas Acho que faz sentido Existir o Nerf Nos cards Deixem nos comentários A gente vai ler Vai discutir mais E nos vemos no próximo vídeo Novamente Não esqueçam Dá like Se inscrever Ativar o sininho E até a próxima Valeu Esse vídeo está sendo produzido Com o apoio dos padrinhos E madrinhas do canal Apoie o canal também Ajude-nos a trazer Um conteúdo cada vez melhor Para a comunidade de Magic No Brasil E de quebra Ainda ganhe diversas recompensas Confira todos os detalhes Em www.padrinho.com.br Barra Diário Planinalta E aí